O que é a Câmara? O que é a Câmara? O que é a Câmara? A Câmara? A Câmara? A Câmara? O que é a Câmara? Querida, boa-vindas a vocês. É um prazer muito grande pra gente ter vocês aqui. Muito prazer. Sejam bem-vindos. Vai ser uma alegria muito grande. Com certeza. Obrigado pela presença. Você que veio de São Paulo, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Prazer grande ter vocês aqui. Obrigado por todo o apoio que vocês dão ao clube. Isso é fundamental pra nós. A gente sabe que esse ano vai ser extremamente duro. E nós vamos precisar contar muito com vocês. Contar com o pessoal lá de dentro. E vocês aqui. Todo mundo junto, tá? Estamos juntos aí. Precisamos estar firmes aí nessa caminhada. E vocês são parte super importante. Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos que a casa é nossa. É nossa. Valeu mesmo. Bacana. Tudo de bom. Venho de Ubar, Minas Gerais. Tenho 18 anos. Estou prestigiando meu segundo jogo aqui no Engenhão. E fazendo o que eu posso pra ajudar aí. Participando da promoção. É um prazer estar aqui pelo Botafogo. Eu sei que esse ano o clube vai precisar muito da torcida. E o que a gente puder fazer pra dar uma força pro clube ajudar. Pode contar comigo que eu tô sempre aqui. O primeiro era pra ser enviado a partir das 11. Há 11 horas eu já tava lá na internet. Mandei o e-mail. Aí de tarde no trabalho o pessoal do marketing ligou. E deu a resposta. Fiquei muito feliz. É uma oportunidade muito legal. Sou sócio há 4 anos. Sou do interior de São Paulo. Foi uma honra. Fiquei muito feliz quando eu recebi a ligação do Botafogo. Já procurei a passagem na hora. Vim sozinho no interior. Mas é uma grande honra participar. Eu fiquei meio receosa porque eu não sabia o trabalho do Gandula. Mas eu vi como uma única oportunidade de eu estar próximo do jogo. Assistir de tão perto o jogo. Então eu gostei bastante. Achei bem legal. Eu acho que quem não é sócio tem que abraçar esse time. A equipe do Sou Botafogo tá dando várias oportunidades. Várias promoções legais. E tem o livre acesso ao jogo. Então, vista essa camisa, seja sócio do Botafogo. A experiência é bem bacana. Ficar próximo dos jogadores. Participar do jogo. Em tese, né? Repor a bola. Pô, maravilhoso. Foi uma experiência que vai ficar marcada na minha vida pra sempre. Entendeu? Só tenho que agradecer porque é maravilhoso. Eu acho que é importante pro torcedor estar do lado do time. Acompanhar. Ainda mais nesse momento que o Botafogo a gente sabe que não é fácil. É um momento de apoio incondicional. Então, acho que quem pode tem que ajudar o clube. E essa é uma maneira de começar. A importância é imensurável pra gente estar junto com o time. Tentando reerguer o time nesse momento. É o momento da gente se unir e junto com o time alavancar e voltar pro lugar da onde a gente devia ter saído. É muito legal essas oportunidades que eles dão pra gente interagir com o time e os jogadores. E é muito gratificante participar desse programa de sócio do Botafogo. Eu sou sócio, sou mais apaixonado por Botafogo. Música 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 Música